Eu sou o Rodrigo Belmonte, professor de Direito Constitucional e nós estamos no lacconcursos.com.br e a gente vai dar continuidade ao nosso curso de Direito Constitucional falando sobre o Poder Judiciário, exatamente. A gente ainda trata da organização dos poderes nessa aula, só que agora não é mais legislativo, não é mais executivo. Agora a gente vai conversar sobre o Poder Judiciário, a primeira parte que são as disposições gerais, aquilo que existe na Constituição e se aplica a todos os poderes judiciários do país, sejam eles federais e estaduais ou do Distrito Federal. Vamos lá? Poder Judiciário, onde é que você encontra a matéria da aula de hoje na tua Constituição? Aqui, artigos 92 ao 100 da Constituição Federal, nesses oito artigos a gente condessou toda a informação dessas aulas. E o que tem de interessante nessas aulas aqui? A estrutura do Judiciário, carreiras, órgãos do Judiciário, o órgão especial do Judiciário, na verdade, precatórios. A gente ainda fala de CNJ, controle de constitucionalidade, súmulas e reclamações. Belezinha? Tudo ali, aspectos constitucionais e doutrinários e jurisprudenciais. Beleza? Isso aqui é um esqueminha só para encher teus olhos de alegria. A gente dividiu a estrutura dessas aulas da seguinte forma, disposições gerais e tribunais. Nessa primeira parte da aula, o que a gente estuda? Disposições gerais, as regras sobre carreira, órgãos, reclamações, precatórios e por aí vai. E aqui a gente vai estudar tribunal por tribunal até chegar no artigo 125 da Constituição. Belezinha? Sussa? Tranquilis? Vambora então? Vamos conhecer a estrutura do Poder Judiciário brasileiro. O que nós temos aqui no Poder Judiciário brasileiro? Que órgãos existem no Poder Judiciário brasileiro? Meu amigão, bonitona, sempre que você tiver dúvidas sobre quais são os órgãos do Poder Judiciário brasileiro, lembre-se do artigo 92 da Constituição. Pronto, acabou o seu problema, tá? Lembre-se do artigo 92 da Constituição e você vai saber quais são os órgãos do Poder Judiciário brasileiro. Tá aqui, ó. Artigo 92 fala que o primeiro e o mais importante órgão da estrutura do Judiciário brasileiro é o Supremo Tribunal Federal. Na sequência a gente tem o Conselho Nacional de Justiça. Depois o Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal Superior do Trabalho. E aqui já chamando a atenção pra vocês que isso aqui é uma novidade da Constituição do ano passado, viu? De 2016. Olha só que interessante. A Constituição da República até 2016 não citava nessa listagem a estrutura da Justiça do Trabalho nem o Tribunal Superior do Trabalho. Interessante, né? A gente brinca. Entre os professores de Direito Constitucional que a Justiça do Trabalho não era integrante do Poder Judiciário brasileiro porque ela não fazia parte dessa lista, desse rol. Em 2016 repararam esse erro, que era um erro bizarro, né? Emenda Constitucional 92 de 2016 e colocaram o Tribunal Superior do Trabalho como órgão integrante da estrutura do Poder Judiciário brasileiro. Isso aqui são órgãos, tá? Eu sei que são tribunais. Você também sabe, amigão. Você também sabe, bonitona. Mas eu posso chamar de órgãos públicos. De forma geral, sentido lato, conceito técnico de órgãos públicos engloba tudo isso aqui. Tá beleza? Sussa? Tranquilis? Que mais são órgãos do Judiciário brasileiro? Tribunal Regional Federal e Juízes Federais. Os Tribunais e Juízes do Trabalho. Os Tribunais e Juízes Eleitorais. Os Tribunais e Juízes dos Estados e do Distrito Federal e Territórios. Esta aqui é a lista de órgãos do Judiciário, é a lista da estrutura macro, da estrutura gigante do Judiciário brasileiro. Artigo 92 da Constituição. Isso aqui é como se fosse uma nota introdutória do teu livro de estudo sobre Direito Constitucional, onde ali se fala que nós vamos estudar sobre a Justiça Brasileira. E aí você pode se perguntar, mas o que eu vou encontrar ali? Você vai encontrar regras sobre o STF, CNJ, STJ, PST, sobre a Justiça Federal, Justiça do Trabalho, Justiça Eleitoral, Militar e Justiça Estadual e do Distrito Federal. Todos esses órgãos nós vamos estudar um a um em aulas separadas para a tua organização e para o teu estudo otimizado. Beleza? Vamos em frente? Então vamos lá. Esse desenho aqui representa nada mais do que aquela listagem. A listagem da página do slide anterior, tá? STF, CNJ, STJ, TST, TSE e STM. Vamos lá. Supremo Tribunal Federal, Conselho Nacional de Justiça, Superior Tribunal de Justiça, Tribunal Superior do Trabalho, Tribunal Superior Eleitoral e Superior Tribunal Militar. Já vamos dar a dica da boa aqui, né? Quando a gente fala em STM, a gente está falando em Militares, Militares da União, Militares da União. Essa estrutura militar aqui, ó, STM e Auditoria Militar só se prestam para Militares da União. Beleza? Fica a dica. Isso aqui é super importante. Vamos fazer mais uma dicasinha para você acrescentar no seu material de estudo aí, ó. Só Militares da União e só para Crimes Militares. Só para Militares da União e Crimes Militares. Então, essa estrutura bacana aqui, ó, que só se divide em dois, Superior Tribunal Militar e Auditoria Militar, aqui a gente tem só questões vinculadas a Militares da União, só questões vinculadas a Militares da União e para Crimes Militares. Por que só para Crimes Militares? Porque se algum militar das Forças Armadas, Exército, Marinho ou Aeronáutica tiver algum problema com a União no que diz respeito, por exemplo, à remuneração, à carreira, há um concurso público. Ele vai discutir aqui, ó, na estrutura da Justiça Federal. As questões possíveis referentes aos Militares da União, a gente discute na Justiça Federal. Então, meu amigão, bonitona, essa estrutura aqui, ó, é só para Crimes Militares Praticados por Militares da União. Dica quente de prova, beleza? Sussa, tranquilos? Então, vamos lá, vamos adiante que a gente tem mais coisa para analisar. Vamos pensar um pouquinho agora nas sedes dos tribunais, né? Olha só que interessante. Sede em Brasília, Supremo Tribunal Federal. Sede em Brasília, Conselho Nacional de Justiça. Sede em Brasília, Tribunais Superiores. Quem são os Tribunais Superiores? Esses aqui, ó, aqui, ó, meu amigão. Você pode ficar na dúvida agora, né? Pô, cabeça, que história é essa de Tribunais Superiores, né? Então, vamos lá. Vamos voltar na tela anterior aqui, ó, e aí a gente vai identificar quem são os Tribunais Superiores. Esse aqui é o STF, ele fica em Brasília. Um abraço para a galera de Brasília que pega firme nos estudos, parece que tem concurso para o TST, que também fica em Brasília. CNJ também fica em Brasília. STJ, adivinha onde é que o STJ fica em Brasília, né? Olha que bacana. Que outro tribunal fica em Brasília? Tribunal Superior Eleitoral e o STM. Tudo aqui, ó, em Brasília. Tá vendo essa linha aqui, ó? Vou até marcar ela com uma flechinha aqui, ó, beleza? Vamos fazer a marcação aqui, ó, assim. Essa linha aqui, essa linha que eu vou fazer uma flecha em homenagem aos flamenguistas, né? O que aconteceu com o Flamengo esses dias? Parece que ele caiu fora de algum campeonato, né? Ah, vida difícil desses flamenguistas, hein? Aqui, ó, pra vocês flamenguistas, aqui, ó, essa linha aqui, ó, é, são, melhor dizendo, os Tribunais Superiores. Então, meu amigão, quando você pensar em Tribunais Superiores, você pode pensar em STJ, você pode pensar em TST, você pode pensar em TSE e STM. STJ, Superior Tribunal de Justiça, TST, Tribunal Superior do Trabalho, TSE, Tribunal Superior Eleitoral, STM, Superior Tribunal Militar. Toda essa galera aqui fica em Brasília. Por que será que quando rola concurso em Brasília é um monte de vaga, né? Olha a quantidade de órgão que tem lá, só do Judiciário. Aí, aqui, ó, tá vendo o CNJ, Conselho Nacional de Justiça, em Brasília. Aí tem o Primo Pobre do CNJ. Você sabe quem é o Primo Pobre do CNJ? O Primo Pobre do CNJ é o CNMP, Conselho Nacional do Ministério Público. E adivinha onde ele fica? Brasília também. Belezinha? Sussa? Tranquilos, meu amigão? Falei pra você do endereço dessa galera aqui, tá? Supremo CNJ, STJ, TST, TSE e STM, fica tudo em Brasília. Sede em Brasília, tá bom? Agora vamos lá, vamos falar da jurisdição desse pessoal, onde é que eles atuam, onde é que eles podem atuar. Esses tribunais que eu mencionei pra você, o STF, o Conselho Nacional de Justiça e os tribunais superiores, eles atuam, ó, em todo o território nacional. Como assim, cabeça? Olha só, vamos pensar no seguinte, isso aqui, ó, é o Brasil, tá? É o Brasil, beleza? Eu vou fazer uma divisão aqui do Brasil bem tosca, só pra você ter uma ideia que cada divisão dessa aqui é uma unidade federada. Então, ó, vou colocar aqui o Acre, aqui o Amazonas, aqui o Pará, aqui o Mato Grosso, aqui o DF, né? Goiás, Ceará, Pernambuco, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, Santa Catarina, Espírito Santo e a galera do MS, vou colocar aqui, né? Mato Grosso do Sul, bem no fundo aqui, tá bom? Vamos prestar atenção aqui no DF, ó, o DF é onde a gente tem aqueles tribunais todos, ó, STF, STJ e por aí vai, né? Não vou escrever muito porque não vai dar certo. Qual que é a regra do Judiciário? O Judiciário do Estado de Mato Grosso só atua no Estado de Mato Grosso, o Judiciário de Goiás só atua no Judiciário de Goiás, o Judiciário de Santa Catarina só atua no Estado de Santa Catarina. Por quê? Porque são justiças estaduais. Sendo assim, eles têm que atuar só nos limites territoriais dos Estados, do qual eles fazem parte. Salve, salve, meus amigos, tudo bem? E aí? Curtiu a aula? Realmente o nosso professor é diferenciado, né? Só aqui no Lai Concurso você terá professores assim, direcionados, focados na sua aprovação, que não ficam aí enrolando, vão direto ao ponto e vão trazer para você as questões que realmente vão cair na prova do seu concurso público. Quer ser policial rodoviário federal? Vem fazer conosco, vem fazer a turma pré-edital, turma 3, daqui do Lai Concurso para o concurso da Polícia Rodoviário Federal. 10 vezes 35 reais, veja, 10 vezes 35 reais o investimento baixo para um sucesso gigantesco que é a sua aprovação. Um abraço, fiquem com Deus, tchau, tchau.